E agora um alerta aos motoristas que estão em débito com o Estado. As Blitzem para verificar o pagamento do IPVA já estão sendo realizadas em Tuiutab. Cerca de 39% dos motoristas, o que corresponde a 23 mil veículos, ainda estão inadimplentes. Um dos objetivos da Blitz foi verificar a documentação e licenciamento dos veículos. A expectativa de arrecadação para o ano de 2015 é de 23 milhões. E até o momento foram arrecadados 18 milhões e 600 mil reais. Essa Blitz tem por objetivo verificar irregularidades de pagamento de IPVA e taxa de licenciamento. Que impede o licenciamento dos veículos, a regularidade dos veículos. Nós alertamos os contribuintes de IPVA que a partir de 31 de agosto, vence o prazo para o porte do documento obrigatório. Através de uma consulta rápida, o aplicativo indicador aponta se a documentação do veículo está irregular. A frota de veículos do município é de 61 mil, sendo 26 mil automóveis e 24 mil motocicletas. Ao todo foram fiscalizados cerca de 500 veículos. Considerando a incidência enorme de veículos não licenciados no nosso município, Nós estamos apoiando a fiscalização fazendária na fiscalização da documentação dos veículos. O veículo fica sujeito a notificação, remoção, pagamento da multa de 197 reais, além do guincho e do depósito no veículo. Já em Uberlândia, 124 mil 551 proprietários de veículos não pagaram imposto até o dia 31 de julho. O que representa 33,06% da frota tributável. O valor que deixou de ser recolhido foi de mais de 26 milhões e meio de reais. As motos representam 46,9%. A frota da cidade é de 376 mil 696 veículos. A Receita Estadual arrecadou quase 172 milhões de reais com imposto. Até o fim do ano, a Receita Estadual, em parceria com a Polícia Militar, devem realizar blitzing para fiscalizar o documento 2015.